Muita gente pergunta sobre o efeito de chá e quimioterapia. Eu vou te dizer assim, eu acho que não pode jeito nenhum, depois eu passar a bola pra você. Chá de erva de São João não pode jeito nenhum com nada, tá? A erva de São João, ela induz o fígado, a treina o fígado, a joga pra fora praticamente todos os germes que a gente conhece. Então, a erva de São João não pode jeito nenhum, zero chance, tá? Eu nunca vi na minha vida esse negócio, diz que é uma florzinha amarela, mas não pode. Chá verde em alta dose também, um pouco complicado com alguns medicamentos em hematologia, em particular a bortezomib, ele interfere com relação com a cena de bortezomib. Os demais eu não tenho certeza que tem problema, assim, nunca ouvi falar que é um problema, você conhece algum outro que a gente conhece? Não, também não. Não, fora esses dois não, não tem nenhum que eu me lembre que tem algum problema com os quimioterápicos. erva de São João tá em todas as bolsas de todos os remédios, assim, você pega, em inglês a chama, tem um nome também, é St. John's, ou ele tem outro nome? Sim, sim. É em todos os remédios, não pode usar, é cheio de nenhum que induz o citocromo P450. É o P450, né, sim. Mas aí tem outras medicações também, né, ele atrapalha, acredito que é o P450 também pra outras medicações, né, não só o quimioterápico. Talvez atrapalhe o P450. Qualquer coisa, qualquer antibiótico, ele treina o fígado pra jogar fora de remédio, né, então é como se você não tivesse tomando remédio.